Música Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Quando você põe a sua confiança em Jesus Cristo e recebe-o como seu salvador pessoal, como senhor da sua vida você nasce de novo, você se torna uma nova criatura a partir daí começa um processo glorioso de mudança, de transformação, de glória em glória na imagem de Cristo você que recebeu uma nova vida, agora é transformado progressivamente para ser uma pessoa parecida com Jesus o propósito de Deus não é apenas levar você para a glória mas também de transformar você a imagem do rei da glória é o Espírito Santo que vai esculpindo em você a beleza e a imagem de Jesus santificando você para a grande glorificação Música 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 Música